Segundo o Estado com a maior potência fotovoltaica instalada no Brasil, o Rio Grande do Sul agora tem uma ferramenta estratégica para atrair mais investimentos nessa energia, o Atlas Solar. O estudo mede o potencial gaúcho de radiação da energia limpa e renovável vinda do Sol. Elaborado pela Secretaria de Minas e Energia, com participação de empresas e universidades, o documento de 146 páginas foi entregue ao governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. O lançamento desse Atlas Solar, eu acho que será mais uma motivação para muita gente, além de investir no Rio Grande do Sul, acreditar que é possível melhorar essa realidade que está aí. Nós temos o segundo lugar e espero que no futuro, quando puder participar mais ativamente dos leilões, o Rio Grande do Sul ocupe o primeiro lugar na energia solar. O preço dos kits à produção de energia solar, no qual as placas fotovoltaicas são imprescindíveis, caiu 34,7% nos últimos dois anos. Já a geração da energia fotovoltaica no Brasil subiu 900% no mesmo período. Um dado relevante e que a gente extrapolou nesse estudo é que, tirando fora no Rio Grande do Sul todas as áreas urbanas, onde existem cidades, pegando essas áreas não urbanas, e se a gente pegar só um percentual de 2%, nós podemos gerar a quantidade de energia suficiente há sete anos de consumo no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um dado extremamente relevante, extremamente importante e que vai, sem dúvida nenhuma, mudar, a meu ver, o perfil também dessas regiões. O primeiro estado em irradiação solar no país é Minas Gerais. O Rio Grande do Sul já tem três Atlas, que são guias aos investidores em energia. O eólico, o das biomassas e o solar.